Muito bem galera, nessa nossa sexta aula de Teoria Estruturalista e a gente vai falar agora sobre o ambiente organizacional. Se você chegou nesse ponto, estudou todas as outras aulas com bastante detalhe, prestou bastante atenção, então você já entendeu que a Teoria Estruturalista ela leva em consideração que as organizações estão inseridas em um ambiente que também tem outras organizações, ou seja, a organização interage com outras organizações que estão no mesmo ambiente que ela, tá bom? Então, por isso a gente vai falar um pouquinho mais agora sobre o que é um ambiente organizacional. Que você venha compreender isso aqui em detalhes. Então vamos lá, tá? Começando aqui algumas considerações sobre o ambiente organizacional. A primeira coisa que você precisa entender é que toda organização está em um ambiente. Não existe organização que não está inserida em algum ambiente. Não existe organização autossuficiente que vive para dentro de si mesma e que não precisa de nada, que está externo a ela, que não depende de nenhuma outra organização. Não existe isso. Ok? Toda organização está inserida em um ambiente. Primeira coisa que você tem que considerar. E o ambiente, ele é tudo que é externo à organização. Então, ali, o que eu tenho dentro da organização? Eu tenho meus funcionários, eu tenho meus maquinários, eu tenho minha estrutura interna, eu tenho minhas políticas, eu tenho tudo que está dentro. Porém, tudo que está fora é a parte externa. E o que eu tenho fora? Fora da organização, eu tenho leis, eu tenho outras organizações, eu tenho políticas que precisam ser seguidas, eu tenho a natureza, eu tenho tudo aquilo que influencia, ok, do lado de fora. Isso é um ambiente externo às organizações. As outras organizações compõem esse ambiente externo. Quer dizer, o ambiente que está externo a mim também tem outras organizações. Não existe um ambiente externo sem outras organizações. Ok? Então, a empresa, a empresa, por exemplo, uma empresa, uma empresa depende de outras empresas, seja porque é fornecedora, seja porque presta algum tipo de serviço, ok? As organizações dependem do governo. Então, o governo acaba sendo uma organização que está inserida no ambiente da empresa. Então, quer dizer, as outras organizações compõem esse ambiente externo que a organização, que a gente pode chamar de organização focal, né? Quer dizer, se eu estou, por exemplo, analisando uma empresa, aquela empresa é a minha organização focal. E as outras empresas são as organizações externas, só para você compreender, tá? Então, a organização focal, ela interage com o ambiente. Quer dizer, todas as organizações, seja ela empresa, seja ela hospital, seja a igreja, todas as organizações vão interagir com o ambiente externo, tá bom? Então, eu queria que você levasse tudo isso em consideração. Ok. Porém, existem dois conceitos que é bom a gente frisar aqui, tá? O primeiro conceito, tá? É o conceito de interdependência das organizações com a sociedade. O que isso significa? Que, ok, nenhuma organização é autossuficiente, como a gente falou ainda agora, tá? Toda organização depende de outras organizações e da sociedade, logicamente, tá? Então, existe sempre uma dependência. Não existe organização isolada. É isso que você tem que entender. E, um outro conceito é o conceito de conjunto organizacional. Pega isso na sua mente, tá? Que é o seguinte, o conjunto organizacional é a soma de todas as organizações que interagem entre si. Então, quando eu pego, se eu for ver uma organização focal do meu estudo e eu for identificar quais são todas as organizações que interagem com ela e se interagem, eu tenho aí o meu conjunto de organizações, beleza? Então, isso aqui é importante, tá? Isso aqui é só um tópico aqui, tá? E é interessante você também saber que existe, tá? Dentro das organizações, um pessoal que é voltado para a parte externa da organização. Quer dizer, pessoas que estão preocupadas com o que acontece fora da organização. É preciso ter esse tipo de colaborador, esse tipo de pessoal, tá bom? Ok, então, era isso que eu queria que você entendesse sobre o ambiente organizacional. Essa aula foi bem rapidinha e a gente vai começar agora, na próxima aula, a falar de estratégia organizacional. É isso aí, a gente se vê na próxima.